No programa desta semana, vocês vão acompanhar o meu esforço para escalar essa pedra aqui, ó, da laje, em cana verde. Vocês vão ver ainda um colecionador que tem peças incríveis e também a procissão da encomendação das almas. A receita aqui é o entreveiro e é delicioso. Via São Cipó, domingo às 10 horas, com reprise sábado às 8h30. Oferecimento Codemig. Com a Codemig, a integração regional chega voando. Acesse vooeminasgerais.com.br Com a Codemig.